Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, este som de alarido retumando está, retumando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou, confide-lhe. Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Já o mundo não me prenderá, pois sou de Cristo. A sua paz, minha alma atende, pois pertenço a Cristo. A sua paz, minha alma atende, pois pertenço a Cristo. A sua paz, minha alma atende, pois pertenço a Cristo. Lá no céu, ao contemplá-lo, eu pertenço a Cristo. Bem melhor em ti, louvando, pois pertenço a Cristo. A sua paz, minha alma atende, pois pertenço a Cristo. A sua paz, minha alma atende, pois pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. A sua paz, minha alma atende, pois pertenço a Cristo. A sua paz, minha alma atende, pois pertenço a Cristo. a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo caberia, teria lugar para os nossos dias? Mas, porventura, existe este povo que honra o Senhor somente com os lábios, enquanto seus corações estão longe dele? Amém? Em São Mateus, capítulo 15, versículo 8, Jesus disse isto. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Há possibilidade disto? Jesus estava fazendo referência de uma profecia. Há possibilidade de um povo honrar a Deus somente com os lábios? Será que este povo que honra a Deus somente com os lábios, não sabe que Deus conhece o mais profundo do coração, o mais profundo da alma? Conhece o homem por dentro e por fora? E este homem ainda ousaria honrar a Deus somente com os lábios e não com o coração? Eu gosto de analisar as Escrituras por este prisma. Com quem Jesus estava falando isto? A quem Jesus estava se dirigindo? Jesus estava dizendo que a profecia de Isaías estava se cumprindo em quem? Meretrizes? Ladrões? Viciados? Salteadores? Não. Jesus nunca chamou uma meretriz de hipócrita. Jesus nunca chamou um ladrão de hipócrita. A sentença é pesada. Porque ela, quando saía na rua, todo mundo sabia que ela era uma meretriz. Havia distinção. Há pouco tempo, há poucos anos atrás, quando a gente via uma mulher perdida, a gente conhecia de longe. Hoje, hoje eu não sei se dá para conhecer mais, não é? Infelizmente. Mas, naquele tempo, ela era obrigada a trançar os seus cabelos. Por isso, São Paulo escreveu à igreja naquele dia para as mulheres não trançarem os seus cabelos. Porque a prostituta meretriz era obrigada a trançar os seus cabelos. Então, enrolava-se em sua cabeça com aquelas tranças e enfeitava com flores. Todo mundo que via de longe sabia quem que ia ali. A dama, a senhorita, a moça, se desviava dela. Mesmo entre os samaritanos, ela, para buscar água ou poço, ela tinha que esperar as virgens irem primeiro. As donas de casa, as mulheres honestas. Mas, Jesus nunca chamou as de hipócritas, porque elas demonstravam, declaravam o que eram. Os ladrões, naturalmente, eram identificados como ladrões. Mas, o hipócrita é aquilo que demonstra ser uma coisa que não é de fato. Aquilo que apresenta ser uma coisa. Isso dá temor para nós, os pregadores. Eu uso a dizer, às pessoas que vêm de longe, me conheceram. Costumo sempre dizer, irmão, eu não sou mais do que isso que você está vendo. São Paulo teve esse cuidado de dizer que ninguém pense de mim mais do que aquilo que sou. Sou um homem como os demais, sujeito às mesmas paixões. Simplesmente procuro a servir ao meu Deus com sinceridade de coração. E quando estou pregando uma mensagem corretiva, eu me coloco entre aqueles que estão sendo corrigidos, advertidos. Se isso puder ser entendido, nós podemos prosseguir avante de mãos dadas, no mesmo parecer. Na mesma obediência, na mesma fé, e assim prosseguiremos até o alvo que é Cristo. Mas vamos analisar a coisa como ela é, meus ouvintes. Jesus chamou, você já leu a Bíblia? E ele falou com alguma meretriz? Você é hipócrita? Não. Ele falou com religiosos. Ele falou com os tradicionais. Ele falou com líderes religiosos. Jesus, cuja aparência da vida, diante da sociedade e da religião, era uma coisa impecável. Jesus chegou e disse para eles, Vocês são hipócritas. Está profetizado pelo profeta Isaías a respeito de vós. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, em vão cantam hinos clássicos, em vão fazem estes cultos tão belos, ensinando doutrinas que são preceitas dos homens. Jesus dizendo isto. Leiam São Mateus capítulo 15. E aquele capítulo do Ai? Ai? Ai de vós. Ai de vós. São Mateus capítulo 23. Sim, meus amados, a hora de meditação, porque ele está falando agora a um povo. Ele não está falando somente aos líderes. Ele está falando ao povo. Porque naturalmente se há líder, é porque há um povo sendo liderado. E por isso ele disse, este povo. Ele disse que um cego dirigindo o outro, ambos caem no buraco. Um cego dirigindo um povo. Aquele povo todo passa a crer como aquele homem crer. E ambos, todos, vai aquele povo todo para o buraco, para o abismo. São Paulo escrevendo a Tito. São Paulo é um modelo que nós podemos tentar imitar, mas ninguém jamais poderá igualar. Porque, diz o profeta desta era, que Paulo pode ser imitado, mas não pode ser igualado. Um homem de um zelo tremendo, pela igreja de Cristo. E ele naturalmente arregimentou um povo. E ele diz assim, em Tito capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo, por nós, para nos remir de toda iniquidade. E purificar para si um povo, seu, especial, zeloso, de boas obras. Povo é uma povoação, governada pelo mesmo governante. Dirigida pelo mesmo líder. É um conjunto de pessoas, liderado pelo mesmo líder, por uma só cabeça governante. Isto é um povo. O povo de Deus. A igreja do Deus vivo. A assembléia dos santos. A assembléia de Deus. A igreja do Senhor. A igreja de Cristo. É um povo. Que tem um só governante. Que tem uma só cabeça. É um povo que pensa igual. Regido pela mesma lei. E Paulo está dizendo a Tito. Que Jesus morreu para isso. Para levantar um povo para si. Zeloso de boas obras. Em outras palavras. Um povo que honra a Deus não somente com os lábios. Mas com o coração. Um povo que honra a Deus não somente com discursos. Não somente com intelecto. Mas de coração. Mas como pode acontecer isto, meus irmãos. Sem antes de tudo. Este mesmo Deus. Este mesmo Cristo. Estar em nós. Com sua natureza. Com sua natureza. Nos levando. Aquela estatura do homem perfeito. E agora é hora boa de se pensar. Naquilo que devemos acrescentar a nossa ciência. Ao nosso conhecimento da palavra. Ao nosso conhecimento de Deus. Temperança. Quando a natureza do Espírito Santo é derramada sobre nós. Então é como a mulher que perde o seu primeiro marido. Então, morrendo o primeiro marido. Ela fica livre para se casar com outro homem. Com outro marido. Quando morre o primeiro Adão. Quando morre a natureza que nós herdamos de Adão. Então agora podemos nos casar com Cristo. Sermos esposa de Cristo. Se referindo a igreja. Ao povo de Deus. A igreja de Deus. A igreja de Cristo. Lavada e redimida. Comprada com o próprio sangue de Deus. A taviada não com credos nem com dogmas. Mas com os frutos da vida cristã. Com os frutos do Espírito Santo. E não podemos, nesta hora, deixarmos de enfatizar a temperança. Que não quer dizer outra coisa, senão autodomínio. Domínio próprio. O profeta diz. Se você ainda se enfada. Se você ainda se agita. Se você ainda se irrita. Então não associe uma coisa desta. Aquilo que você tem proposto diante de Deus. Você tem que entender que quando o Espírito Santo veio sobre Cristo. Era a pomba vindo sobre o cordeiro. Combinando as duas naturezas. A ave mais pura. Mais simples. Descendo sobre o cordeiro. O animal mais obediente. Mais assiado. Ali estava a fusão. Do pai no filho. Tu és meu filho amado. Em quem tenho prazer de habitar. Batismo do Espírito Santo. Meus irmãos, é isto. É o pai. É o Espírito Santo. Tendo prazer de habitar. implantar a sua natureza em você, meu irmão, minha irmã. Tendo lugar para isto. Você tem passado pela justificação, pela fé. Pela santificação. Através do sangue de Jesus Cristo. Agora está na hora desse batismo poderoso. Ser infundido em você individualmente. A natureza divina. Você se tornar participante da natureza divina. Então o seu culto não será somente de lábios. O hino que você cantar não será somente de lábios. Não somente porque tem voz. Como qualquer outra artista tem voz. Não. Não é somente pregar bonito com eloquência. Isto não me engana. Isto não me faz inchar o meu dom de palavra. Não me engana. Não absolutamente. Que eu posso ser um grande pregador. Eloquente. Fazer o povo chorar. Se emocionar. E no entanto não levar o povo ao novo nascimento. Se eu prego uma mensagem mesclada. Misturada com os meus pensamentos. Com pensamentos de homens. Com pareceres de homens. Eu não levo o povo ao novo nascimento. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu tenho que introduzir Cristo em vocês que me ouvem. Eu tenho que aproveitar esse tempo para isto. Deixa Cristo entrar em sua vida. Ainda que seja doendo. Rasgando a carne. Mortificando a carne. Chocando com sua natureza. Envergonhe-se do pecado. Quando Cristo está entrando numa mulher. Ela se envergonha do pecado. O homem se envergonha do pecado. Entrando no seu coração. Oh, como isto me faz desta hora ser mais crente, meu Deus. Que tristeza um povo honrar somente com os lábios. Que belos sermões. Que belos hinos. Que belos corais. O profeta diz, cantam como anjos e mentem como o diabo. Porque se eu canto uma coisa que eu não vivo, estou mentindo. Se eu prego uma coisa que eu não vivo, estou mentindo. E o mentiroso não entra no reino dos céus. A esta hora parece que eu vejo Paulo de joelhos. Desesperado. Dizendo assim. Oh, eu levo meu corpo à servidão. Para que depois de pregar a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Oh, que desespero do verdadeiro pregador. Depois de pregar a muitos, ele mesmo vira a ser reprovado. Que Deus tenha misericórdia de nós, pastores. Que Deus tenha misericórdia de nós, pregadores. Porque levar um povo a honrar a Deus só com os lábios. Quando não é com o evangelho moderno, frouxo. É o evangelho de carga, sobrecarga. Espírito religioso, fanatismo. De um lado, carga que a mensagem não exige. Carga que a Bíblia não exige. Sobre as pessoas. E do outro lado, tudo frouxo, tudo fácil. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. O caminho é estreito, a porta é estreita. O caminho é espinhoso. E eu não posso fazer um caminho largo para vocês. Este é o falso. E mostra caminho fácil para as mulheres. Para os homens. Se eu abro uma estrada larga para vocês. Vocês vão honrar a Deus só com os lábios. Vocês não deixarão de honrar a Deus. Mas é somente com os lábios. A vida estará nos negócios, terrenos. Na vaidade, no luxo. Na luxúria, na apresentação. E acharam minha pregação bonita. Me qualificaram como o maior pregador. E tudo mais. Me acharam como o melhor cantor. Melhor cantora da igreja. E tudo mais. Oh, que Deus tenha compaixão de nós. Porque o arrebatamento está na hora. Oh, Pai bendito. Te rogamos pela Tua graça e pelo Tua amor. Pela Tua compaixão. Que nós possamos honrar o Teu nome de coração e de alma. Não somente de lábios. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Talvez uns cantem para mágoas acalmar. Talvez uns cantem para outros alegrar. Mas eu se canto é para Deus louvar. Amém. 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 Louvarei a Jesus, o meu mestre, louvarei sim com todo o fervor. Por ter salvo minha alma do inferno, louvarei sim com todo o amor. Eu te amo, Senhor, Deus eterno. Por ter dado sua vida por mim, sofreu tanto na cruz do Calvário, consumando a sua obra assim. Amém. 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 Amém.